Era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou Esaú e Jacó. Duas nações e dois povos que tiveram o mesmo início, a mesma educação e a mesma família. Mas que serão um contra o outro. Famílias se dividem assim. Quando cada um começa a buscar seu próprio interesse e se esquece do todo. Por mais que Isaac e Rebeca tenham feito o melhor que um pai e uma mãe pudessem fazer, cabia aos seus dois filhos darem continuidade à fé que herdaram. Mas a história nem sempre continua do jeito que queríamos. Música 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 Enquanto isso, em Padam Aram, aquela que daria à luz a linhagem que escolhi para Abraão e Isaac, se preparava para entrar na história. Música Dá também, Chérie. Quem toma conta da Raquel? A gente fica de olho nela. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não vai se distrair e debulhar a criança por engano, hein? Ai, como você é engraçado. É melhor levar a vida na brincadeira, Zilfa, que com essa sua seriedade toda, nem parece mais aquela menina levada e desengonçada. Eu cresci. Já você continua o mesmo tonto de sempre. Não é o que as outras acham. Falou o maior namorador de Aranda. Faz isso só para impressionar os amigos. Tem necessidade de... Essa conversa me deu uma sede. Música Espero que tome jeito. Já a Lia não foge do trabalho, com essa idade. Eu gosto de debulhar o trigo. Me distrai. Música Sempre no quarto. Isso foi antes, Lia. Depois não. Antes do quê? De eu nascer? Como ela era antes de me ter? Ela era alegre. Sempre foi. Eu amava ver as crianças correndo. Se deixasse ela passar o dia inteiro brincando com elas, né? Ela não fazia distinção nenhuma. Pena que você foi tão cedo. Saudade dela. Eu não lembro de quando ela se foi. A Raquel nasceu. E a Lia mais o meu pra sempre. Por que lembrar dessas coisas agora, Lia? Vamos lembrar de Adinar, com amor e leveza. Exatamente. Para não deixar o passado para trás. É que as memórias que eu tenho são tão escuras. Como a água no fundo do poço. Como se a minha mãe fosse um sonho que nunca existia. Lia. Não é bem. Não fica assim. Lia! 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 Teu pai quer falar com você. Agora? É, quando ele chama é melhor de uma vez. Tá tudo bem? Sim. Só muito trabalho, como sempre. Ah, meu filho. A Lia está me saindo pior que a Rebeca. Vive lá, no meio dos servos. Daqui a pouco, vira mulher feita. Aí, vai ser tarde demais. Eu faço o que posso como pai. Ah, faz coisa nenhuma. Você deixou a Lia em criar suas crianças. Ah, vem casar de novo. Você quis? Eu jamais trairia a memória da minha diná, pai. Deixa de besteira. Ela já morreu faz cinco anos. Pra mim, parece que foi ontem. Esse luto vai te custar caro. O que você está querendo dizer com isso? É só olhar para os teus filhos que você vai saber a resposta. A Lia, daqui a pouco, vai virar uma outra Rebeca. Raquel, não. Raquel, essa tem salvação. Agora, a Mi e Ian, esses são dois inúteis... Não fala dos meus garotos. Não fala. Vamos. Vamos logo, Ian. Eu não quero chegar atrasado lá, não. Ai, para de reclamar. E eu posso saber onde é que os dois vão? Ah, nós vamos encontrar os amigos. não, do comércio. Tão cedo assim? Nunca é cedo para farrear, né, pai? Ian, o que é isso? Só fala uma bobagem. Não é o que está parecendo. Vocês dois vão encher a cara, não é? Olha quem fala. A minha cerveja, eu pago. Eles pagam com o quê? Hã? Com os meus ciclos. Deixa de ser mesquinho. O senhor herdou uma fortuna? Do jeito que eles estão gastando, ela vai acabar em poucas luas. Quanto exagero. Deixa de ser exagerado. Ian, Amir, onde é que vocês vão? Volta aqui. Amir, Ian. É impressionante o pulso que você tem com esses meninos. São só jovens, pai. Só isso. E fica tranquilo que sua fortuna está segura. Ainda vou tocar os negócios da família por muito tempo. Ah, é bom mesmo. Lía, escuta bem o que eu vou te dizer. Depois que a Idnassi foi, eu permiti que você e sua irmã fossem criadas pelos servos. Tia Arinha é muito boa pra gente, pai. Ela não é sua tia. É só uma serviçal. Você está crescendo e algumas coisas vão ter que mudar para o seu próprio bem. É que algum servo pode se engraçar com você. Pai, se é coisa que se fale? Estou sendo sincero. Minha neta, cuidado, porque homem pode tudo nesse mundo. Eu vou me cuidar, pai. Ótimo. Então, para sua proteção, eu quero que diminua o contato com os servos. Pode seguir dormindo na tenda das moças, mas durante o dia eu quero você aqui, dentro de casa. Não, pai, por favor. Eu não quero passar o dia inteiro aqui sem fazer nada. O lugar inteiro aqui, eu quero ir filmar. Aíeldra Scott diminui em r Jessupgradhora. Eu quero ir filmar para a gelernt. eu tenho filmar. É J Benefli carb 최oskejão já Eu quero ir filmar. Eu quero irンダum. Amém.